O cliente oculto começou o ano com fome de pizza. Fui no Chácara Cachoeira, na Giuseppe Pizzaria, inaugurada há 20 anos. A última vez que vim nessa pizzaria deve ter uns 8 anos. Fui conferir se eles mantiveram a tradição e os sabores. Tem muita variedade de sabores aqui, tanto no Alacarte e no Rodízio. O Rodízio na semana é R$ 63,90 e no fim de semana R$ 68,90. Na Pizza Alacarte você pode escolher até 3 sabores. Aqui tem frango com requeijão, alcatra ao alho e lombo também. Isso é bem legal e as pizzas doces têm bastante variedade. Você prefere pizza salgada ou pizza doce? Comenta aí! Um ponto positivo é que a pizza ficou bastante tempo na mesa e os garçons retiraram ela e devolveram quente. É uma preocupação a mais com o cliente. No Rodízio, após um, dois pedaços, chegou uma com a borda queimada. Isso pode chatear algum cliente. Se você busca um lugar mais intimista fica meio complicado. Por que a barulheira aqui é alta? No dia que fui acabaram colocando mais mesas no estabelecimento e o corredor onde os garçons passam ficou muito estreito e eles se trombam bastante. Trombam nas mesas, mas sempre pedem desculpa. Acho que tem que pensar no aumento dos clientes, mas também tem que pensar no conforto dos garçons, que estão ali trabalhando para o estabelecimento. Não esquece de conferir a avaliação completa no nosso site. Qual o próximo lugar que o cliente oculto deve visitar? Deixa nos comentários! Tchau! 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 Tchau!